As fantasias e adereços não podem faltar no carnaval, não é mesmo? E uma make poderosa para arrasar na produção. Pois é isso que você vai aprender na reportagem de Bruno Andrade. Hoje começa uma das festas favoritas de muitos brasileiros, o carnaval. E quem é que não quer sair bonito por aí nas ladeiras de Ouro Pedro, não é verdade? Então é por isso que hoje eu vou trazer para vocês as maiores dicas e tendências em maquiagem para o carnaval de 2018. E quem vai dar essas dicas para a gente é a maquiadora Alessandra Abreu. Olá gente, tudo bem? Eu sou Alessandra de Abreu. Eu fui convidada pela Top Cultura para poder passar uma proposta de maquiagem de carnaval para vocês. E eu pesquisando e de acordo com o que a gente vê, principalmente na internet, eu peguei algumas propostas de maquiagem mesmo para o carnaval. Lembrando para vocês que a tendência de 2018 é a mesma de 2017. Muito brilho, muita cor, muita pedraria, muito glitter, muita purpurina. Tudo brilhando mesmo. No carnaval a gente pode se jogar, não tem tanto problema. Eu vou passar para vocês uma proposta de maquiagem, eu pesquisando, eu vi as duas maquiagens que estão mais em alta. Seria a de unicórnio e a de sereia. Então nós vamos reproduzir aqui na Bárbara. Eu vou fazer a maquiagem de unicórnio e transformar ela em sereia. Quem sabe às vezes você vai em duas festas, pela manhã eu vou de unicórnio e mais à tarde somente mudar a maquiagem e já transformo em uma sereia. O primeiro passo antes de começar a grande produção da maquiagem é o cuidado com a pele. Então eu vou começar aqui com a Bárbara. A proposta de maquiagem de unicórnio, eu já limpei a pele dela com um lencinho umedecido. Eu vou jogar uma água termal mesmo no rosto dela para manter o póro bem fechado e ajudar a fixação dessa maquiagem. Ela sempre assusta. Aí eu aplico mesmo com o pincelzinho kabuki, eu tiro o excesso dessa água termal no rosto para ajudar na penetração mesmo do produto. Depois disso, eu venho com o hidratante. O hidratante, gente, por mais que a pessoa tenha a pele oleosa, é interessante colocar o hidratante porque ele vai ajudar na preparação da pele. Às vezes a pessoa pensa assim, não, não vou hidratar não porque minha pele é muito oleosa. Mas não, tem que ter sim o hidratante para ajudar na fixação da base, para ajudar na fixação da maquiagem. Principalmente nessa área aqui do olho, nariz, que muita gente tem essa área mais sensível, mais ressecada, principalmente em ouro preto, que às vezes está com calor, às vezes está muito frio. Então a gente tem que priorizar mesmo a hidratação dessa região. Se a pele for muito, muito oleosa, só vem com o resquício mesmo do pincel e aplica para o restante do rosto. Não esquecendo da boca, que em grande maioria das vezes também, por nossa região ser mais fria, a boca fica mais ressecada. Com o pincel língua de gato, a Alessandra aplicou na Bárbara dois tipos de base no tom de pele dela. Depois que a gente bate a esponjinha, vai assentando e uniformizando essa pele, trazendo aqui já para o pescoço. Eu vou aplicar um corretivo aqui na área dos olhos, para iluminar o rosto dela. Olha para cima. Vou aqui na pontinha do nariz também, dar uma ressaltada na boca, no queixinho e na testa. E somente com a esponjinha, eu vou assentar esse corretivo. No final da maquiagem, vocês vão perceber que vai dar um contorno e nós vamos conseguir dar uma iluminação bacana para o rosto dela. Feito isso, eu vou selar. O que é selar a pele? Selar a pele, eu costumo falar com as minhas alunas, quando eu ministro o curso, que tudo que eu molho eu tenho que secar. Então, olha, para cima. Toda a parte mais clara do rosto, eu vou selar com o pó mais claro, chamado de pó translúcido. Mas tomem cuidado com o pó translúcido. Muita gente usa pó translúcido branco e aí fica parecendo um pandinho aqui, todo branquinho. Opte pelos rosados. E se a pessoa for morena, utilizar um pó amarelado. Então, toda essa parte mais clara, eu vou colocar o pózinho mais claro. E depois eu vou ensinar um truquezinho para tirar esse aspecto de muito pó no rosto. Selamos as partes claras. Agora eu pego um pózinho do tom de pele dela e venho selando normalmente. Uma dica importante é a de como fazer o contorno ideal. Se a pessoa tem a bochecha muito grande, a testa muito grande, o nariz muito grande, é nessa hora que a gente vai conseguir diminuir essas partes, dar uma impressão de diminuição. Então eu vou vir aqui primeiro, para fazer o contorno aqui. Na bochecha. Bem aqui perto desse ossinho, que chama zigomático. Acima mesmo da linha da orelha. Porque se eu aprofundar aqui, eu já vou aprofundar o que já é profundo. Então não vai adiantar. Eu tenho que aprofundar um pouco mais em cima. Às vezes a pessoa acha que tem que ser bem aqui embaixo, não. Ela dá uma apertadinha assim na boca e ela vai observar que aonde dá a profundidade vai ser acima. Então acima aqui vai ser o contorno. Pele devidamente preparada, vamos ao momento mais esperado por todas e por todos. Então, como o tom de pele dela é um tom mais claro, eu vou utilizar um blush mais rosadinho. E também para a ocasião da maquiagem, vai cair super bem. Eu vou pegar esse blush e eu aplico para dar um arzinho de saúde, desde a maçã do rosto, até aqui nas têmporas, tanto de um lado quanto do outro. Lembram que a Alessandra disse que ensinaria um truque para tirar o aspecto de pó do rosto? É bem simples. Eu vou aplicar de novo essa aguinha termal, que eu já tinha falado, para tirar e deixar bem natural mesmo a pele dela. Esse momento é bom, né? Um ventinho. E essa aguinha que eu joguei aqui, ela vai ajudar na fixação do iluminador também. Porque o iluminador que a gente vai passar aqui na pele dela, com essa água, ele vai fixar mais e ficar mais tempo. Eu vou pegar, então, um iluminador, com o pincelzinho próprio. Eu escolhi esse iluminador mais rosadinho. E vou aplicar ele bem aqui, ó. Vir com ele aqui e trazer para cima. Depois que eu fiz o iluminador, eu vou dar um realce na sobrancelha dela. Porque a sobrancelha, ela não pode ficar apagada na maquiagem. Então, nós vamos realçar a sobrancelha. Eu vou utilizar um pincelzinho enchanfrado, de certa sintética, e vou aplicar uma pomadinha de sobrancelha para dar essa corzinha. Eu vou utilizar esse roxinho aqui, esse lilás, para iniciar a deposição de sombras. Depois eu vou vir com o azul, e aí, por diante, a gente vai criando. Eu vou utilizar, então, esse lilás para começar a colocar a cor no côncavo. Vou mostrar para vocês o que é o côncavo. O côncavo é essa área mais profunda dos olhos. Aqui é o início, aqui é o final. Pálpebra móvel, pálpebra fixa. Eu estou falando isso porque eu vou falar isso toda hora. Côncavo, início dos olhos, final, pálpebra móvel, pálpebra fixa. Então, repetindo aqui, é o côncavo, início, final, pálpebra móvel e pálpebra fixa. Essa primeira cor, com o pincel mais gordinho de esfumar, eu vou depositar ela aqui, ó. Eu gosto de aplicar um iluminador abaixo das sobrancelhas. Eu optei por um mais rosadinho, com um pincelzinho de precisão. Eu venho aqui, ó, e aplico bem no arco da sobrancelha para o final, ó. E deixo ele bem iluminado aqui, ó. Antes de prosseguir por parte de cima dos olhos, com o pigmento que eu vou utilizar aí para dar mais atenção, eu vou utilizar um lápis colorido na linha d'água. Olha pra cima. Ó, eu vou aplicar esse lápis colorido bem aqui, ó. É um lápis que já é verde. Vou aplicar ele bem grosseiro aqui na linha d'água. Olha o brilho que esse lápis tem. Já aqui é carnaval, hora de aplicar um pigmento que vai dar um tchan na maquiagem. Com o pincelzinho, eu vou pegar o pigmento azul, eu vou fazer tipo uma melequinha, uma massinha aqui com ele, ó. Com esse pigmento. Pega essa massinha, fecha o olho, e aplica aqui nos olhos, ó. Então, eu vou pegar um pincel bem fininho, com um delineador em gel preto, e vou fazer um delineado. Para dar uma alongada no olhar da modelo, Alessandra também aplicou cílios portiços. Finalizado o olho, hora da boca. Vamos dar uma conferida aqui na maquiagem. Eu vou passar nela o batom. Eu optei por um batom rosado, metálico, porque, como eu disse, está bem em alta. Então, eu vou utilizar esse batomzinho metálico, bem rosinha. E para as pessoas que têm dificuldade de aplicar batom, eu indico duas coisas. Primeiro, utilizar um lápis para fazer o desenho da boca. Então, você vai delimitar, né, a boca, ó. E a segunda dica é você utilizar um pincelzinho de precisão, que seja bem pequenininho. Um pincelzinho de precisão, ó. E aí, a gente vai pegando o batom. E, ó. E começa a aplicar, ó. Então, eu vou utilizar três pigmentos nas cores azul, verde e rosa. O primeiro deles é o azul. Olha que bonito que ele vai dar aqui o efeito, ó. Ó. Olha como é que brilha. O segundo vai ser o cor de rosa. E depois o verde. Maquiagem pronta. Agora você pode abusar dos adereços. As pedrarias são tendências para o ano de 2018. Eu utilizei e abusei bastante da tendência, que é bastante brilho. Maquiagem bem colorida, com tons de rosa, de azul, de verde. Abre o olhinho. E o batom metalizado. Tirei todo o acessório dela de unicórnio. Nós já colocamos um bode de sereia, que é muito fácil de encontrar. Está vendendo bastante aí nas lojas. E a primeira coisa que a gente vai colocar, vamos colocar os adereços, né? Mas qual é o truque de se fazer as escamas da sereia? Então, eu peguei uma bucha de tomar banho, abri ela todinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma cortada nela aqui, ó. Não assusta, tá, Bárbara? Olha pra... Fecha o olhinho. Aí você vai colocar no seu rosto, principalmente se você estiver sozinha em casa. Aí, ó, a estrutura da bucha vai ficar todinha aqui no rosto, ó. Depois que a gente fez isso, eu vou pegar uma paleta de sombras 3D. Ah, o que seria o 3D? As sombras têm bastante brilho. É, ó. E bem colorida. Essa aqui é a minha velhinha de guerra, de carnaval. E aí eu vou começar a colocar no rosto. Ah, agora eu entendi. Após a aplicação, Alessandra confirmou que você pode abusar bastante do brilho e da pedraria para poder arrasar no carnaval. Vale até pintar o cabelo, mas com uma tinta segura, é claro. E aí está a minha proposta de sereia para o carnaval. Aí, ó, pode fazer a mãozinha igual assim, ó. Isso. Para mostrar bem, mostrar bem o detalhe mesmo dessa sereia super glam, com bastante pedrarias. Abusamos bastante mesmo de todos os adereços. E ainda por cima, demos um toque nos cabelos para ficar bem assim, estilo mesmo do carnaval. Espero que vocês tenham gostado também dessa proposta. Tchau, tchau. 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 Obrigado.